gravar, lacrar, vamos arrasar talvez vocês escutem um barulhinho no fundo do vídeo é porque está chovendo e graças a Deus tem que chover aqui em Brasília porque a gente está passando por racionamento de água e se não encher as nossas reservatórias a gente vai passar mal Fala família mais relouca de todo o Brasil tudo bem com vocês? eu estou muito sexy e sério, estou muito sexy gente, antes de mais nada eu quero pedir para você você mesmo, é você você, Delícia você maravilhoso você que está chegando no canal hoje e ainda não se inscreveu se inscreve embaixo, tem um botãozinho vermelho aí embaixo falando assim, inscreva-se basta você clicar nele e se inscrever tá bom? e não esqueça, lógico, de largar o joinha aí embaixo para avaliar o meu vídeo o conteúdo que eu trago para vocês gente, hoje eu quis trazer um assunto um pouco mais sério para vocês vocês sabem que eu trago muita coisa engraçada ou pelo menos eu tento ser engraçado nem sempre a gente é engraçado nessa vida mas a gente tenta trazer outras coisas engraçadinhas para vocês como uma pessoa influente na internet quase influente porque a gente está caminhando para chegar lá é bom a gente falar de alguns assuntos importantes quem me conhece me acompanha nas minhas redes sociais se você não acompanha nas minhas redes sociais olha aqui embaixo na descrição desse vídeo minhas redes sociais você sabe que eu sou professor de dança e muita gente procura aula de dança com o intuito de se soltar de gastar energia de esquecer o mundo de aprender a dançar realmente eu vejo que muitas pessoas que têm dificuldade desistem fácil de tentar aprender a vida nós encontraremos muita coisa difícil encontraremos muitos obstáculos e se tudo que a gente for enfrentar achar difícil a gente acabar desistindo a gente vai acabar conquistando nada na nossa vida isso serve também para mim eu fico pensando assim quantas vezes eu desisti do meu canal por não conseguir muitos inscritos não conseguir muita visualização não ter muitos comentários quantas vezes quem me acompanha desde o começo não sei se alguém me acompanha aqui desde o começo eu já desisti várias vezes por quê? porque eu achava isso muito difícil muito complicado eu achava que não iria conseguir realizar esse meu sonho essa minha vontade que é trazer conteúdo para vocês imagina se eu não tivesse desistido eu comecei lá em 2012 com vídeos tipo sem qualidade nenhuma se eu tivesse dado continuidade hoje meu canal estaria completando em 5 anos de existência quem sabe se eu já não estaria com tipo Christian Figueiredo uma Kéfera da Vida um Whindersson então isso fica passando na minha cabeça eu recebo todo dia alunas ou alunos novos nas minhas aulas que chegam lá e ficam totalmente perdidos por não conseguir se encaixar naquele meio para não conseguir acompanhar o nível da aula ou das outras alunas acaba por se se desestimulando e desistindo da aula e nunca mais vai voltar lá e quem sabe ainda chega lá e fala nossa que aula ruim eu não consegui dançar ai eu sou um fracasso na vida muita coisa vai vir para te desestimular para fazer que você desiste e a gente precisa ter um pensamento positivo ter força ter fé ter foco para conseguir alcançar um objetivo lá na frente imagine se tudo tudo que a gente não conseguisse fazer a gente desistisse ia ser um zero em ninguém e a mensagem que eu quis trazer para vocês hoje é sobre isso aquilo que você quer fazer vá lá e faça mesmo que seja uma coisa difícil mesmo que seja uma coisa impossível extremamente cabulosamente complicada de ser realizada mas vá lá e faça caso não dê certo você vai chegar lá na frente e vai falar assim eu tentei imagine se eu não tivesse tentado então gente não desista ok não desista dos seus sonhos não desista das suas vontades se você quer aprender a dançar vai lá aprenda a dançar mesmo que você não saiba o que é direita ou esquerda se você quer viajar para o exterior vá corra atrás mesmo que seja difícil vá é aquele ditado quem disse que a vida é fácil você faz minha mãe tem uma pessoa que está na depressão vem cá Leona eu não quero vamos todo mundo incentivar a Leona para voltar coloca todo mundo aí hashtag Leona volta e hashtag Leona conselhuda para ela voltar para o canal ela está se sentindo tão sozinha tem tanto tempo que ela não aparece aqui calma Leona calma calma lembrando que nós temos vídeo toda quarta-feira já pedi para você se inscrever já pedi para você comentar já pedi para você avaliar esse conteúdo o nosso conteúdo do canal se você gosta não só não comigo mas qualquer youtuber se você gosta do material se você gosta daquela pessoa vai lá e se inscreva no canal comente e deixe o seu joinha então é isso espero que vocês tenham gostado beijo fique com Deus e até a próxima vai aparecer vai aparecer uma bolinha aqui embaixo onde você pode apertar o botão vermelho e se inscrever e vai aparecer dois vídeos um em cada lateral aqui ó um é o vídeo anterior a esse e o outro é um vídeo recomendado pelo YouTube para você ok? beijo e vamos todo mundo virar geloucos dessa família maravilhosa fui